Subiu para 252 o número de mortos no terremoto ocorrido ontem na Indonésia. O epicentro do tremor, com 5,6 de magnitude, foi na província de Java, ocidental, maior ilha do país. Segundo as autoridades locais, a maior parte das vítimas eram estudantes que estavam nas escolas no momento do terremoto. O governo brasileiro enviou condolências aos familiares das vítimas e manifestou solidariedade ao povo e ao governo da Indonésia. Segundo a Embaixada do Brasil, em Jakarta, capital do país, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas.